Olá, meu povo do Flamengo, sou Adriana Vorace, professora de dança do Flamengo, do Espaço Dharma, no Médio. Nós estamos contando uma seguidinha para os espetáculos de trambuão. Na verdade, será em outubro e em dezembro. Até já temos que vocês participarem, se vocês estiverem no Rio de Janeiro. Então, deixa eu explicar a contextualização desse espetáculo. É uma seguidinha. Só que o espetáculo da escola é uma escola de dança, né? Quando é uma escola de dança, nós temos um tema. E cada modalidade de dança vai se adaptar ao tema. Então, o tema é a liste do País das Maravilhas. Então, esta fotografia aqui representa a loucura da rainha de copas. Parte de mar, parte de perversa, parte dos potes nas cabeças. Então, tem um gestual diferente do Flamengo que poderá ser facilmente adaptado se você não quiser dançar deste ponto, dentro deste contexto. Se você quiser dançar, o endereço daqui será um prazer. Ainda dá tempo. A coreografia ainda está em voltagem, sujeita a notificações. Então, nós vamos começar com palmas seguidas. Um, dois, três, quatro, cinco, de novo. A segunda palma. Dois, três, quatro, cinco, de novo. Continuando, os pés. Um, dois, três, cinco, de novo. Deslocamento lateral. Um, dois, três, e quatro, cinco, de novo. Braços. Um, dois, três, e quatro. Aqui já entra o forte nas cabeças. Um, dois, três, e quatro. Tá, faz o som do ar. e o bate é e o braço agora aqui, tudo vai ser comentado 1 2 3 calma a boca tá? de novo 1 3 4 5 não se estivesse enganando tá? porque o dinheiro não mostra então não as cartas, não as contadas 1 1 então é 1 2 3 4 esse é o cuidado do bombar agora eu vou fazer a hora que eu quero 1 2 3 1 2 3 4 4 agora desplante 1 2 3 4 5 mais uma vez e volta ao ordenar 1 2 e voltou na montura dela 4 e voltou para começar a nossa parte alta vamos para a música o primeiro compasso é o esperado entrado no palco 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 21 22 22